Aonde foi a parada, não foi o seu domínio, é só o quarto da união Daqui a pouco eu não sei, será que tem como a nossa pintada assim? Seis que a doença é esse meu rio, e era pra ser escondida, não era uma barrança Vamos acordar pra se ver, a gente quer te amor Aonde foi a parada, não foi o seu domínio, é só o quarto da união Vamos acordar pra se ver, a gente quer te amor Aonde foi a parada, não foi o seu domínio, é só o quarto da união Deixando o sangue com você, é só o quarto da união Aonde foi a parada, não foi o seu domínio, é só o quarto da união Aonde foi a parada, não foi o seu domínio, é só o quarto da união Aonde foi a parada, não foi o seu domínio, é só o quarto da união Aonde foi a parada, não foi o seu domínio, é só o quarto da união Aonde foi a parada, não foi o seu domínio, é só o quarto da união Aonde foi a parada, não foi o seu domínio, é só o quarto da união Aonde foi a parada, não foi o seu domínio, é só o quarto da união Aonde foi a parada, não foi o seu domínio, é só o quarto da união Aonde foi a parada, não foi o seu domínio, é só o quarto da união Aonde foi a parada, não foi o seu domínio, é só o quarto da união Aonde foi a parada, não foi o seu domínio, é só o quarto da união Aonde foi a parada, não foi o seu domínio, é só o quarto da união Obrigado.